Aqui vamos nós para a herdada do Pulo do Lobo, here we go to the Wolf Jump! Isto é uma das grandes vantagens do Laser Laser que normalmente não é possível fazer isto. E já agora os meus pneus são de estrada numa moto que é só de aventura a fingir. Foda-se! Ia com o caraças coitadinho do meu vidro! A minha mochila está cá, está cá! E a grande poeira! Nem vejo a estrada! Aqui tenho que salvar a minha motinha, que é ir em pé e deixá-la trabalhar porque se vai aguentar com o meu peso também coitadita! Ok, espera aí para que eu preciso de navegar! Ah, são só mais 2km, é o 30.5km! São 2km disto, faz-se bem! Ah, caramelo! Não tenho a moto todo o terreno, para ver se chegas para o lado! Deixe-me entrar o peso para trás! Ai! 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 Foda-se, não caí não sei como, é que não caí mesmo, não sei como é que eu não caí, holy fucking shit! Holy fucking shit, eu estava já a me preparar mesmo para ir ao chão. Ai pera que eu tenho que parar um bocadinho, foda-se! A origem do nome Pulo do Lobo terá a ver com a distância existente entre as duas margens, que permite dar um pulo dos grandes mamíferos terrestres que atravessam o rio. Em tempos idos, existidas poucas passagens permitiu contacto nas populações de mamíferos das duas margens. Aqui o adiano é fortemente erosivo, ganha vigor raramente adquirido, iniciando a escavação do seu leito primitivo e formando uma garganta escarpada de 20 metros de altura. Após profitar de cerca de 16 metros de altura sobre o pego do sável, o rio avança em busca da foz. Por cima deste vale ativo é visível um vale superior mais antigo, registro de épocas passadas em que o rio corria mais alto. O resíduo do Pulo do Lobo formou-se regressão marinha, ocorreu na última glaciação, miam, 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 miam. E é só. Vamos fazer uma pausazinha enquanto esperamos para poder vir lá abaixo. Vamos lá devagarinho, segunda parte do Pulo do Lobo. Esta parte eles não deixam ir mais porque é apertado lá em baixo, eu devia ter fechado a viseira que estou a levar com um ponto nos olhos à brava. Ui, como é que eu passo aqui com a minha? Ficamos já aqui, então vamos ao pulo do lobo muito rapidamente. Bora, vamos lá ver o pulo do lobo, num instante, eu não deparo o vídeo para vos mostrar, ok? Olha um lobo, hello, é porreiro, olha é mesmo isto, estou a ver, eu fui, vigésimo leis a lés, pulo do lobo, agora vou pôr isto neste bolso, queria guardar isto para depois colar na moto, onde é que eu vou pôr isto aqui, aqui, vou pôr aqui, prendo temporariamente. Water erosion, erosão pela água, que grande exagero. Estão a pedir um malho e um resgate. Pois é, cá estamos no pulo do lobo, isto é muito alto. O Guadiana inteiro é encravado neste bocadinho e é pulo do lobo porque é o único sitio onde os lobos, na margem do lado de Espanha, passavam para o lado portugues, brutal. E agora? Ok? Regressamos à programação habitual, vamos sair do pulo do lobo, agora vou cortar até a moto só para não terem que ver isto, a andar para lá outra vez que é uma seca, vá, até já! Nunca recomendável mas, ai Jesus! Fazer assim, e 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 assim, Pulo do lobo! Fantástico, não? Estiveste? Estive aqui! Vim numa caravana de nova, fui o único gajo que teve coragem de vir aqui! E atenção, temos duas GS 1200 e uma KTM 1190 Adventure e o gajo na Tracer com pneus de estrada é que vem para aqui! Pronto, também temos uma SimGTS 125, que era o outro que também queria vir! Big Trails? Não! Isso é para a estrada! A SimGTS e a Tracer é que vêm para aqui, para meio! Ok, bora! Está feito! Está feito! Para baixo ia caindo! Foda-se! Se não mandei ali um moelho não sei bem como! Primeiro vez que tira as duas rodas do chão! Foda-se! 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 E aí? Foda-se! Espero não ficassem em bateria pelo caminho. Se eu ficassem em bateria pelo caminho, vocês já sabem que isso é a mesma coisa que foi a descer. Foi aqui que eu quase caí. Vejo-me se a subir é mais fácil. Um carro aqui. Ui, ok, aqui já é mais simples. Ah, se pode descansar. Mas se calhar meto uns fêmeas de taco na mota e vou passear pela lesa-lesa off-road. Não, já depois disto... Depois disto valia tudo. Porra! E aí Vamos lá. Vamos lá. Sai na frente Guedes. Tá. Bem, a confusão que vocês viram aí à frente, já saí, foi ali naquela curva e foi este rapaz que decidiu atirar-se para o chão ou para dentro de uma valeta, não sei. Deve pensar que é uma trincheira que está na guerra, como viu um buraco atirou-se lá para dentro. Foda. Meu, foda esta moto toda. Mas é assim, ela parece que anda. Anda, anda. Ainda bem. Não, não parece. Olha, o caça aqui da sala. É assim, tens aqui uns focados. No rádio de olho? Ah não. Ah não, mas isto é terra, isto é terra. Está na boa. Não, isto é terra. Olha, para isto está de estar ali a mandar o trânsito. Foda-se. Pá, eu não vejo a pingar aqui em lado nenhum. Só não tens a visera, olha, vais fresquinho. Só tens a visera? Olha, é para que as caras não faltou, pá. Só para que não esquecerem. É pá, está boa. Está. Considerando o sítio onde tu foste parar. Exatamente. É bem que a lateral não era aqui. Acho que esta moto está aprovada para todo o terreno. Tu mandaste uma malha do caraças e não, e não ficaste para trás. Não, não, é verdade, então não é. Não é para isso que é matou do terreno para um gajo cair o vantar e sair a mora? Exatamente. O gajo já tirou-se para dentro de um buraco do caraças, foram precisos de gajos arrastá-la para fora. Exato, testemunhas que ninguém ali parou. Não acham que ligue para lá. Como é que é isto lá para baixo? Não, eu acho que se não há fugas, não há nada, andas uns quilómetros por Alcatrão, vê se não há vibrações, se... Se o volante está direito e depois, pronto. Olha, diz-me uma coisa para a câmara, porque está a gravar. Como é que foste parar lá abaixo? A roda da frente escorregou e a partir daí a gente vê o que aconteceu. E depois baldei-me. Ok, pronto, escorregou a outra roda da frente e se isto disparado para a direita e quando andeste por ti estavas num buraco, pequenino. Não, a moto foi para o buraco, eu fiquei cá em cima. Ah, ok. Vá, vai lá para aí. Bem, vá. Temos que ir a mora, ainda bem que estás ok. Agora é fácil, quando passar por uma... Por uma CB500 sem visera e toda cagada já sabemos quem é que é. Pronto, é tudo, foi o pulo do lobo. Fui!